E aí galera, bom dia! Começando mais uma quarta-feira, tamo aí na cidade de Fukuroichi, eu sou o Davi no Japão e vambora pro serviço, né? Hoje tô indo de bike de novo, porque o tempo tá nublado, previsão de chuva 90%. Já vou pedir pra você aí que não é inscrito, clica no botãozinho inscrever-se aí. Se você clicar nesse botãozinho, você vai ser um apoiador do canal, né? Você já me ajuda bastante mesmo. Então clica no botãozinho inscrever-se e depois compartilha esse vídeo com seus amigos aí pra dar uma força também, tá? E se você gostar do conteúdo, aperta o botãozinho aí do polegar, dá o teu joinha. Vambora aí! Olha só como que tá o tempão hoje aí, ó. Pra cá tá um pouquinho nublado, né? Pra cá tá mais, a imagem tá meio amarelada, eu não sei porquê. Previsão de chuva hoje, Davi. Hoje é tarde, 90% de chuva. O cara comprou o carro da cor da casa dele, ó. Umas cores de carro, eu já falei em outro vídeo, né? Umas cores bem diferentes. Esse fit aqui eu acho da hora, rebaixadinho. Ah, não deu pra ver. Fit bem rebaixadinho. Davi, como que tá começando o teu dia hoje? Meu dia hoje tá bom. Já comecei fazendo maldade hoje. Maldade no bom sentido, né? Hoje eu dei uma zoadinha. Fui lá no quarto da minha filha pegar um ticho. E aí ela deixa o celular bem do ladinho mesmo da cama, né? Pra hora que despertar ela só desliga e volta a dormir. Aí eu coloquei lá no... Um pouquinho mais afastado na cômoda, um pouquinho mais longe, né? Mais pra perto do pé dela. Pra hora que... Ela tem que levantar, coitado. Ela vai ficar procurando um pouquinho o celular. Olha esse Lexus aí, caramba. Da hora, véi. Esse carro amarelo aí é um Juke. Carrinho meio feio, né? Então dei uma zoadinha com a minha filha. Caramba. Aí a hora que eu chegar eu vou falar pra ela. Porque todo dia ela acorda. E já desliga o celular, né? Porque sempre eu tô em casa e hoje eu tô saindo mais cedo. Graças a Deus. Aí ela já desliga o celular e já volta a dormir. E aí a hora que dá umas sete e dez ela levanta da cama. Fica quarenta minutos deitada enrolando ainda. E a mãe dela fica brava, hein? Olha o tempo como tá fechadão aqui, ó. Olha os pardal tretando lá, Davi. Ai, cara. Graças a Deus hoje é quarta-feira. Tô animadão. Vambora. Tenho que estar sempre animado pra trabalhar. Tô aí, graças a Deus, cheio de saúde, né? Ainda aguento trabalhar um pouco. Que semáforo demorado, cara. Ele demora pra abrir. E a hora que ele abre você vai atravessar. Não dá tempo de eu chegar. Ele no meio já começa a fechar. Aí quando eu tô a pé eu tenho que correr. Por que que você tá indo de bike hoje, Davi? Eu tô indo de bike hoje porque vai chover, né? Vai chover, então eu vou vir. Tô levando a bota aqui atrás. E não dá pra mim vir com a bota de chuva andando. Ela fica um pouquinho folgada. Davi, eu sei que todo mundo vai perguntar. Vai de carro, Davi. Cansa menos. Sim, cansa menos. Só que não faz exercício. E aí eu acho injusto eu ir de carro também. E a minha esposa ir de bicicleta. Ela tem que voltar na chuva. Aiô, gozaimasu. Ah, cara. Vamos dar bom dia pra todo mundo que você vê na rua. Tá? Levanta. Começa que é o dia bom. Tem que dar bom dia. Agora se você levanta e já fica com a cara toda amarrada. E não dá bom dia pra ninguém. Não fala nada. Nem cumprimenta teu vizinho. Como que você quer seu dia seja bom? Eu levanto com preguiça. Eu levanto cansado, morrendo de sono. Mas eu chego no serviço lá. Depois que eu coloco a armadura lá, ó. A vestimenta, né. Ó o combine. Tá meio vazio. Aí eu me transformo. Eu fico animadão. Aí já começo a dar bom dia pra todo mundo. E já fico bem animado. Você quer ver quando é sexta-feira então? Sexta-feira eu fico mais animado ainda. Eu vou começar a gravar uns vídeos agora. Lendo, né. Os comentários aí. Porque eu não tô respondendo. Não tá dando tempo. É muito comentário. E eu tô colocando vídeo todo dia. Então... Quando era pouquinho, né. Eu recebia trinta, quarenta comentários aí. Por vídeo. Eu não postava vídeo todo dia. Então dava pra responder. Então desculpa aí, galera. Então eu vou começar a ler os comentários. Fui domingo. Fui lá no Bico Câmera, cara. Comprar uma câmera nova. Um Osmo Pocket. Cheguei lá. Não tinha. Tive que pagar estacionamento. Quatrocentos e cinquenta ienes, velho. O cara levou um tempão pra falar pra mim que não tinha câmera. Que ia ter que pedir. Ia demorar uma semana e meia. Duas semanas pra chegar. Falei, não. Vou comprar no site. Então... Que chega com três dias. Comprei no site. Até agora os caras nem mandou, velho. Pedi domingo. Até agora não tem nem previsão de quando vai chegar. Já vou ter que cancelar. Será que eu vou ter que ir lá em Nagoya ver se tem no Bico Câmera lá? Loja do Bico Câmera tá enrolada, hein. E hoje tá estranho, cara. O tempo aqui no celular tá um tempo amarelado. Eu não sei por que que tá essa cor. Tá um tempo estranho. Tá bem nublado. E eu... Se não fosse um inscrito uma vez falar pra mim aí, eu nunca ia ter reparado que as ruas do Japão não tem muita árvore. E as poucas árvores que tem, tá vendo? Tá tudo podada. Não tem muita, ó. Só ali no... No terreno do tiozinho ali, ó. Onde tem a maquininha que vende pilha. Lá tem umas árvores. Tem umas poucas lá. E japonês não dá, cara. Ele não fala assim, ó. Entra aí e pega essas poucas. Ele fala assim, não, deixa aí. Vai estragar. Deixa aí. Não dá pra ninguém, não. Melhor deixar apodrecer. Academia feminina. Sempre quando eu passo aqui, você não vê muito carro aí. Parece que japonesa não gosta muito de academia. Parece que elas preferem correr na rua. Saio de manhã fazer um Cooper. Do que vim aí. Seis e trinta e quatro da manhã da visão. Tá adiantado hoje. Opa. Achei que vinha vindo alguém ali atrás. O RX-7 tá ali, ó. Olha lá. Firme e forte. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Nesse aqui é uma empreiteira. Live list ali. Tá vendo? A última janela em cima desse verde aí. Ali é uma empreiteira. Quem quiser fazer arubaito aqui em Fukuro, hein. Ali tem uma empreiteira. Ela... Ela contrata arubaito. Arubaito, você fala pra ela. Eu só posso trabalhar... Tal dia da semana. Ou todos os dias da semana. E aí... Arubaito é emprego temporário aqui no Japão. Tá. É, às vezes, emprego que você só vai trabalhar um dia por semana. Ou dois dias por mês. Ou tantas horas por dia. Você combina ali. E ela vai arrumar alguma coisa nesse horário. Olha lá o tiozinho fazendo exercício lá. Todo dia ele tá aí. Todo dia. Arraio gozoi masu. É que como eu tava passando muito tarde, né. E aí ele não pode ficar ocupando o estacionamento dos outros ali. Mas quando eu trabalhava à noite, eu saia do serviço todo dia. Eu via ele ali, cara. Todo dia. Passava cedo. Ele tava ali. Hoje eu não vou pelo túnel, não. Hoje eu vou continuar reto aí um pouquinho. Vamos aproveitar que tô um pouquinho adiantado. Vou até ali na frente um pouquinho. Depois eu volto. Vambora. Abri o sinalzinho aí. Aí eu queria arrumar um trampo assim, ó. Dirigir. Só dirigir. Tá vendo? Pena que ganha pouco, né. Pelo menos as... As empresas aqui que contratam motorista pagam pouco, né. Aqui na região. Queria arrumar um trampo assim só pra dirigir. Buscar criança ou fazer qualquer outra coisa. Já vai fechar o sinal. Ah, fechou, velho. Tem que parar um pouquinho aqui. Então pro vídeo não ficar longo, vou dar uma pausada aqui no vídeo um pouco. Prontinho, galera. Abriu o sinal. Vambora aí. E aí, japonês, o que eu gosto de fazer? Correr. Aí, ó. Os animais. Cara, eu gosto de correr. Olha as ruas do Japão, cara. Como que é limpinha, ó. Só tem mata aqui desse lado. E mesmo assim, limpinha. Jeepinha aí. Você acha que é um Suzuki Jimi? 370 mil. Aquele outro carro não tem valor. É Nissan Cube. Cube ou é? Eu acho que é o Cube aquele ali. 430 mil yen. Honda Fit. Golfão lá. Meu sobrinho tinha um Golf desse vermelho aí. Só que era preto dele, né. O dele era o top de linha lá. Eu não sei como chama. Cada um tem a nomenclatura diferente. E aí, a escola. O ginasial, né. Esse campo aí, todo dia, tarde, eles treinam beisebol. Final de semana também. Sábado, né. Treinam beisebol. E aqui é onde faz os memoriais, né. Quando você falece, igual ali no Brasil, né. Aí você compra essa aula e põe as cinzas e põe lá no espacinho. É só isso aí que põe em cima. Porque você põe a cinza, né. Aqui não enterra o corpo. Aqui crema. Porque não tem espaço também pra ficar enterrando todo mundo. Então tem essa lojinha de mármore aí. E essa faixa azul aí, Davi? Essa faixa azul é pra deixar seu dia mais bonito. Pra deixar seu dia mais animado. E também pra bicicleta andar aqui nela. É uma ciclovia. Então o pedestre anda do outro lado e o ciclista anda aqui. Vou até mais um pouquinho aqui na frente, galera. E depois vou voltar. Porque eu tenho que trabalhar ainda, né. Aqui eu acho que é tipo um ferro velho. Eu não sei se é uma oficininha do cara aí. Tá vendo? Olha lá. Os varalzinhos tudo pra fora na casinha aí, ó. Olha aí, ó. Os carros parecem que tá tudo na calçada, né. Estranho. Agora as casas mais modernas aí, ó. Aqui tem a garajezinha, né. Pra você colocar o carro. Será que dá pra virar aqui? A farmacinha. O pessoal vem aí, ó. Esse daí. Ele veio. Opa. Pra largar o... Ah, dá pra ir aqui. Pra deixar o carro aí. Às vezes vai caminhar e deixa o carro aí. Olha essa casa que legal, cara. Por isso que é gostoso, né. Fazer um caminho diferente. Olha, é bem grande também essa casa. Olha essa sacada. O cara já fez a sacada e garagem embaixo. Olha a Honda Civic vermelha e bonita, hein. Olha essa outra casa. Tá vendo? Assim que eu falo, ó. Tem uma casa e um quintal, ó. Você não vê lá perto de onde eu moro a casa, assim. Olha o tamanho desse quintal, cara. Olha o tamanho. Caramba. Daria pra ele construir os dois blocos lá de apartamento que eu moro. Né? Só que japonês eles têm medo de morar perto, assim. Tá vendo? Igual aqui tem montanha. Eles têm um pouco de receio. Os caminhãozinhos parados aqui estão esperando pra... Descarregar. Ou eles vão ali na Yamaha. Ou vai na Musashina. Ou vai nessa primeira fábrica aqui. Então eles ficam aí parados. Esperando a hora. Aqui é o hospital. Né? Dá pra entrar por aqui. Ou entrar lá pela frente. Onde vocês sempre veem eu atravessando a rua ali, né? Então é o hospital de Fukuroi. Eu acho que aí não funciona 24 horas. Porque uma vez eu saí do serviço. Tive que ir ali cedo. Pra minha filha eu acho que deu uma vacina. Eu não lembro o que foi, né? E eu precisei vir ali. E... Tinha que esperar. Acho que dá 9 horas, cara. Eu ainda vi que eu trabalhava à noite. Saí 8 horas. Fiquei até 9 horas esperando aí. Aí, ó. Deu certo o caminho. Vamos ver. Começou a sair mais cedo de casa. E... Fazer esses caminhos aqui. Aqui é uma clínica. Touga. Não sei o que que é. Não sei os kanji. E... Cara, é bacana que os japoneses aproveitam bem os espaços que sobram. Pra fazer isso aqui. Pra deixar mais bonita ainda. A rua tá bonita. Mas pra ficar mais bonita, eles fazem isso aqui, ó. Tá vendo? Planta flores, né? E lógico que agora também é primavera, né? Se você vier no inverno aí não vai ter nada. Não adianta. Deixa eu ver se esse carro vai reto. Ele vai reto então. Eu vou atravessar aqui. Aí vem o busão aí. Ó o tiozinho aí. Ó lá. É, é. Vambora. Tem que tá feliz. Tem que tá animado, pô. Tá vendo? Se você fica animado, você já dá um sorriso. Já dá um tchau bem animado, pô. Pra outra pessoa. Já anima o dia dos dois. Fica os dois animados. Agora você levanta de manhã já com a cara emburrada. Fala, meu Deus, hoje eu tenho que trabalhar. Hoje eu tenho que fazer tal coisa. Ah, eu tenho que ir lá buscar pão pra comer. Tem que fazer qualquer coisa. Você já levanta emburrado com preguiça. Com aquela cara de sono. Mano, seu dia vai ficar ruim o dia inteiro. Eu trabalhei uma vez no Brasil aí. Eu já trabalhei registrado já na minha vida. Aí no Brasil, né. E tinha umas pessoas lá. Chegava todo dia com a cara amarrada. Sabe? Chegava com preguiça de trabalhar. E aquilo. O que que acontece? Você contamina o ambiente inteiro. E aí você fica desanimado. Você fica com o dia ruim. Fica igual eu quando agordo revoltado falando mal aí. Então você tem que acordar sempre positivo. Pensando em coisa boa pra você contagiar. Aqueles que estão do seu lado. E esse cara aqui eu acho que ele vem trabalhar alcoolizado. Ayo gozaimasu. Umas duas vezes já. Igual a gente tá chegando bem junto. Aí quando chega num espacinho ali. Entre duas portas. Cria um vácuo, né. Pra não entrar sujeira pra dentro. Eu já passei duas vezes com ele nessa portinha lá. E um cheiro forte de álcool, cara. Eu desconfio que ele deve tomar uma cachaçinha de manhã. Cheguei aí na minha segunda casa. Opa, acho que a marcha ficou torta aí. Então, tô aí na minha segunda casa, galera. Obrigado aí pra quem acompanhou até aqui. Estacionar uma grelinha. Narizão tá escorrendo. Obrigado por ter acompanhado até aqui. E vou me despedindo aí. Olha aí como que tá o tempo hoje. E agradeço se você puder compartilhar o vídeo. Mais uma vez falando. Ali é o templo que a Sui sai. Tá tendo exposição de boneca. Hoje não tá ventando. Porque lá daquela janela lá, ó. Dessas janelas aqui. É onde eu fico na hora do almoço. Eu vejo como que tá o tempo. E aí eu vejo esses bambus balançando. Eu sei que tá ventando e ventando muito. Tá aí, ó. A galera toda traz capa de chuva, tá vendo? Trouxe a minha também, ó. Tá aí a capa e a bota. Por isso que eu vim de bicicleta hoje. Forte abraço aí. Davi no Japão. Ui. Forte abraço aí, Davi no Japão. Fui.